Bom dia alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ver mais uma videoaula sobre o nosso próximo conteúdo que nós vamos estudar sobre polinômios e monômios. Bom, o que será um monômio? Monômio é uma expressão algébrica de um único termo. É formada pelo produto, que quer dizer uma multiplicação de um número, e esse número nós vamos chamar ele de coeficiente e uma variável. Essa variável vai ser sempre a letra, que nós vamos chamar de parte literal. Então, aí embaixo eu coloquei alguns exemplos de monômios. 3x ao quadrado, ABC, menos 7, menos 12nm ao cubo, yz ao quadrado, dividido por 3. Nesse próximo slide, nós vamos ver quem são esses elementos do nosso monômio. Então, temos aí alguns exemplos. No exemplo A, nós temos o monômio 3x. Então, o 3 é o nosso coeficiente, ou seja, é o número. O x é a parte literal, que é a nossa letra. E lembrando sempre a observação que entre o número e a letra, sempre existe uma multiplicação. Na letra B, nós temos menos 5, A, B, C. O nosso coeficiente, que é o número, é o menos 5. A nossa parte literal, que são as letras, A, B, C. Lembrando que entre o menos 5, o A, o B e o C, nós temos uma multiplicação. Na letra C, nós temos o monômio x ao quadrado, menos, desculpa, x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta potência. Você pode observar que não apareceu um número na frente das letras. Então, quando aparece um tipo de monômio desse, o coeficiente dele vai ser sempre 1. Porque o 1, ele não precisa aparecer. E a parte literal são as nossas letras, x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta potência. Então, lembrando novamente que entre as letras existe uma multiplicação. E a letra D, nós temos o menos 9. Então, esse é um tipo de monômio que só tem o coeficiente numérico. Ele não possui parte literal. Então, só aparece o número menos 9 e ele não tem letra. Então, é um monômio que só tem parte, que não tem parte literal. Ele só possui o coeficiente numérico. Agora, vamos falar um pouquinho o que é um polinômio. Os nossos polinômios nada mais é do que as nossas expressões algébricas que a gente viu na semana passada. Lembra que uma expressão algébrica é uma expressão formada por números e letras ou somente letras. Então, o polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica formada pela adição de monômios. Então, olha o exemplo A. Nós temos A ao quadrado mais 2B. Está vendo que quem está separando o A ao quadrado do 2B é uma adição? Então, nós temos o monômio A ao quadrado somado com o monômio 2B. Então, isso aí ficou um polinômio ou uma expressão algébrica. Então, se você chamar de polinômio ou chamar de expressão algébrica, você está falando da mesma expressão. Olha o exemplo B. Olha aí, vamos ver quantos termos nós temos. O primeiro termo é menos 3X ao cubo. O segundo termo, 2X ao quadrado. O terceiro termo, menos 5X. E o quarto termo, 7. Então, nós temos aí um polinômio, ou seja, uma expressão algébrica. E quem separa os termos é uma adição e uma subtração. Letra C. YZ sobre 7 mais 4X ao cubo. Então, nós temos YZ sobre 7 é um termo. O segundo termo, 4X ao cubo. Então, quem está separando os termos é uma adição. Então, temos aí os exemplos de polinômios. Como esses polinômios podem ser classificados? Então, os polinômios podem ser classificados de acordo com a quantidade de termos. Então, o que eu disse lá em cima? Que para a gente ter um polinômio ou uma expressão algébrica, entre os termos tem que ter uma adição e uma subtração. Então, vamos ver a primeira classificação. O monômio. Então, a gente já viu que o monômio é uma expressão algébrica que possui um único termo. O que significa isso? Ele só possui um produto entre os termos. Então, a gente tem um produto entre o coeficiente e a parte literal. Então, olha só aí o exemplo A. 2X. Entre o 2 e o X, nós só temos uma multiplicação. Exemplo B. XY. Entre o X e o Y, nós temos uma multiplicação. E o C, menos 15. Então, aí são os nossos monômios. Quem que são os binômios? Bi significa 2. Então, agora nós temos um polinômio que possui dois monômios. Então, olha o exemplo A. 2A mais 3B. Então, nós temos um monômio 2A somado com o monômio 3B. Então, aí eu tenho dois termos. Letra B. Menos B, menos 5C ao cubo. Então, nós temos novamente dois termos. O menos B é o primeiro termo. E o segundo termo é o menos 5C ao cubo. E a letra C, X mais Y. O primeiro termo é X e o segundo termo é Y. Outra classificação. Os trinômios. Então, o trinômio, tri, vem de 3. Então, são 3 monômios. Ou 3 termos. Então, o trinômio é um polinômio que possui somente 3 monômios. Exemplo A. O primeiro termo é X, o segundo termo é Y e o terceiro termo é menos Z. Então, nós temos três termos. Ou seja, três monômios. Letra B. 5A ao quadrado, menos 3A, mais A. Primeiro termo, 5A ao quadrado. Segundo termo, 3A. Terceiro termo, A. Então, temos aí três monômios ou três termos, que é um trinômio. Letra C. 8Y mais 4B, menos 6C. Primeiro termo, 8Y. Segundo termo, 4B. Terceiro termo, menos 6C. Então, temos aí também um exemplo de trinômio. E uma última observação. Os polinômios compostos de quatro ou mais termos não recebem um nome especial. Ele só é chamado de polinômio. Então, só recebem nomes especiais. O monômio, quando possui um único termo. O binômio, quando você tem dois termos. E o trinômio, quando você tem três termos. Só lembrando que para você ter um polinômio, ou seja, uma expressão algébrica entre os termos, tem que aparecer uma adição ou uma subtração. Ok? Espero que essas explicações aí ajudem vocês a fazerem as atividades que eu estou mandando. E espero que todo mundo esteja bem. E aí, para terminar, estou enviando o meu abraço virtual. Que possa chegar até você. Que você se sinta abraçado por mim. E espero que logo, logo a gente possa retornar às nossas aulas.